Residencial Four Seasons prontinho pra você mudar com a sua família. Aliás, já tem muita gente morando aqui com toda a segurança, com toda a tranquilidade. Aqui na Avenida Senador Vitorino Freire, 180, é a altura do número 6000 da Avenida CUP-C. Se tá no ABC, aqui tá muito fácil. Se tá em São Paulo, também tá fácil. Pertinho da Rodovina dos Imigrantes e em frente ao residencial, tem um hipermercado que vai ser inaugurado já no mês de novembro. Venha correndo porque, olha, tá pronto e tá fácil pra você mudar e sair do aluguel. Tem apartamentos de dois e três dormitórios, tem apartamento decorado pra você, você pode escolher dois dormitórios. Se a família é um pouquinho maior, três dormitórios, apartamento decorado aqui no local. E muito lazer também porque eles capricharam na segurança e no lazer pra você. Tem salão pra festas, salão pra jogos, piscinas adulto e infantil, sala pra TV e vídeo, sala de ginástica. Essa já tá equipada, venha mudar pra cá e já começar também aí a malhar, entrar em forma. Quadra poliesportiva, sauna, quiosque pra churrasqueira e muito mais. E tá pronto, você não precisa esperar. Tem opção pra você comprar usando o seu fundo de garantia e financiamento do Banespa. Agora, você pode vir aqui, sentar com o corretor e conversar com eles, fazer a sua proposta. O importante é que tá prontinho. Se você tá aqui na região procurando apartamento de dois ou três dormitórios, você pode correr porque tá pronto, você não espera mais, tá prontinho pra você morar. Venha todos os dias, tem plantão das nove até as dezenove, na Avenida Senador Vitorino Freire, 180. É a altura do número 6000 da Avenida CUP-PC. Incorporação e construção, SP Master. Vendas, imovéu. Telefone 3831333. Ou então, na central de vendas, no 56218362. Residencial Four Seasons. Vem.